Hello galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente, né, o Mike tá por aqui, não sei se dá pra vocês verem Mas eu vou ensinar a fazer essa garrafinha linda Que eu vou colocar no meu chá de panela, então Esse aqui vai enfeitar as mesas E eu já fiz duas, fiz essa e fiz essa aqui também E aí eu vou mostrar pra vocês como é fácil Primeiro, você vai pegar a sua garrafa, essa garrafa eu ganhei Então assim, pede a sua família, suas tias E com certeza elas vão ter algumas E essas branquinhas eu achei na rua mesmo Mas elas tão bem mais sujas, sabe? Essa aqui, por exemplo, sujou aqui e eu não consegui limpar Então se você puder ganhar de alguém é melhor A juta e a renda eu comprei lá em Campinas Já mostrei pra vocês no vídeo do vlog lá do casamento Vídeo de comprinhas que eu fiz Então, essas duas, vamos precisar também de tesoura Eu peguei essa grande porque ela é melhor E de cola de silicone Eu já tinha essa, então eu tô usando essa Mas eu tenho uma nova ali também que eu comprei lá Então você pega a sua garrafa Lava ela bonitinha e deixa ela secando, tá? Pra ela ficar limpinha E aí você vai escolher um lugar pra você Passar a cola pra você pregar a juta Você vai pegar essa parte aqui e a gente vai colar Vai passar a cola aqui no vidro Mede mais ou menos o meio, ó Da garrafa E você vai passar nessa parte aqui toda a cola Passa no vidro Essa cola é meio grudenta, sabe? É difícil porque eu gravo sozinha, gente Mas, ó, eu passei a cola aqui E aí eu vou pregar a juta por cima Essa cola é meio melequenta, então às vezes ela gruda na mão E a gente vai dar a volta agora na garrafa Eu vou ver o tamanho que dá pra passar um pouco aqui, ó Tá vendo? Deu pra passar um pouco E eu vou cortar pra eu finalizar com a cola Cortei E agora eu vou passar a cola por cima disso aqui Tá vendo? E vou colar ele aqui E aí você dá uma apertadinha nela e vem e cola Isso aqui tem que esperar secar, tá? Mas fica assim, ó E aí a gente vem com a renda por cima agora Você pega a pontinha da renda A gente vai colar aqui também, atrás aqui, ó A gente vai medir mais ou menos no meio aqui da juta E a gente vai passar a cola aqui também Passei a cola E aí eu vou colar a renda agora aqui por cima Pega mais ou menos o meio E aí você vai até o outro lado E eu vou cortar bem aqui na divisão das flores, ó Porque tem uma flor aqui E eu vou cortar na divisão dela Ó E agora eu vou colar aqui também Seleciona o meio dela aí, ó E puxa pra você colar aqui E a flor eu também comprei lá em Campinas Mostrei pra vocês Comprei essa azul E essa rosa Porque eu quero misturar todas Então eu venho nesse Nesse Talinho dela aqui, ó Eu não tenho alicate Então eu tenho que cortar mesmo Com a mão aqui E vou rodando ela Até ela quebrar Mas se você tiver um alicate Facilita Eu tentei cortar com a tesoura Mas a tesoura não foi muito boa, não Não é tão difícil, né E aí você vai pegar as duas, né E vai colar E vai pôr dentro da garrafinha E aí depois você ajeita Do jeito que você quiser Uma pro lado Uma pra outro Ela não chega até o final da garrafa Mas Era o que eu tinha comprado E E aí eu deixei assim mesmo E assim fica a garrafinha Eu achei muito bonitinha E aí você vai fazendo assim Com todas as garrafas E aí você pode escolher a garrafinha Que você quiser A flor que você quiser E usar a sua criatividade Eu amei E vou usar meus chás de panela E eu adorei Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica É uma dica bem barata E fácil de fazer Você mesmo pode fazer Pedir ajuda pras suas madrinhas Então se você gostou do vídeo Não deixe de deixar o seu joinha Se inscreva no canal Um super beijo pra vocês Tchau Dá oi pra galera Oi galera Curte o vídeo E se inscreva no canal Né meu amor